Micro Development Approach ou MDA. Já ouviu falar? Neste vídeo nós vamos fazer um overview da abordagem destacando quando utilizar e seus principais pontos fortes. Também vou mostrar porque ela é minha abordagem favorita. Partiu falar sobre MDA? Então aguenta aí! Fala pessoal, Pisani da Arc na área. E antes da gente começar esse vídeo, me permita fazer um convite rapidinho. Se você não é inscrito no canal, se você é novo por aqui, então se inscreve com o sininho ativado. A gente coloca conteúdo novo toda semana. Então, quer ficar fera em arquitetura? Se inscreve aí! Vem com a gente! Agora sim, falando sobre MDA, para quem não conhece, mais assim como Programação Orientada a Objetos ou DDD, MDA é uma abordagem arquitetural. Isso quer dizer que ele é um mindset completo, um grande framework que impacta tudo, desde o comecinho da aplicação do desenho até a construção e a publicação em produção. Legal? No MDA, os projetos tendem a ter um tamanho bem definido e ele também conta com uma anotação, o MDL, para facilitar a diagramação e o desenho dos seus micro componentes. Então, vamos dar uma olhadinha em alguns diagramas em MDL para explicar melhor como essa abordagem incrível funciona? Vem comigo! Gente, antes da gente começar a falar desse diagrama, eu queria que vocês se atentassem para o seguinte, tá? No MDA, tudo são micro componentes, tá? E aqui a gente tem, por exemplo, Black Box, que é usado ali para representar caixas pretas, sistemas onde você não tem necessariamente o conhecimento dele ou você simplesmente não quer falar dele em detalhes no seu diagrama. Micro front-ends, isso aqui quer dizer que eu tenho pequenas interfaces, tá? Interfacezinhas minimalistas mesmo, assim como micro serviços, arquitetos, seriam ali interfaces que responderiam em portas específicas. O nosso portal da ArcOffice é feito desse jeito, tá bom? Ele tem ali, se você navegar entre as páginas, você vai ver que ele muda a porta no final, né? Ele muda o endereço. Então, cada interface é uma pagininha completa ali, é hospedada em uma porta, é como se eu tivesse ali um application pool para cada tela, tá bom? Daí a gente tem esse carinha aqui que é usado para desenhar back-ends em geral, tá? Serviços, APIs, micro serviços, etc. Esse carinha que serve para representar micro databases ou databases completos também, uso para tudo, tá bom? Esse carinha aqui para desenhar batches, tá? Processos que rodam assincronamente. Esse carinha aqui para representar usuários ou inteligências artificiais. E aí a gente tem alguns conectores, tá? Para esse tipo de visão ou comportamental, a gente tem aqui composição, ok? É igualzinho lá na UML. Especialização, também igualzinho na UML. Aí a gente tem o link, esse carinha aqui é o mais utilizado nessa anotação. Ele é para fazer a passagem de bastão ali, né? A ligação entre os componentes. E o always link, esse cara aqui, é para representar que sempre acontece aquela ligação. Então, não precisaria ter um numerozinho que você pode colocar aqui em cima, por exemplo, e um texto embaixo descrevendo, né? Nesse caso aqui, você não precisaria colocar porque ele sempre acontece. É o tipo de integração que vai acontecer sempre, ok? Eu dei essa breve introdução porque a gente vai ter alguns desenhos nesse vídeo e fica mais fácil de você compreender os diagramas, tá? MDL é bem simplesinho, só tem esses elementos, tá? E eles servem para representar tudo no MDA. Legal? Vamos lá. Então, percebe que nesse desenho, o que a gente tem? A gente está explicando, né? Como vai funcionar a nossa arquitetura. Então, aqui ao invés de fazer um desenho da aplicação mesmo, colocando ali como que essa aplicação vai funcionar, né? Como que ela vai ter o comportamento dela em relação aos usuários e tudo mais, o que a gente está fazendo aqui? A gente está explicando exatamente o fluxo de arquitetura, são alguns padrões de arquitetura que o meu projeto possibilitaria, né? Aqui é um exemplo hipotético, claro. Então, nesse caso, o que a gente teria aqui? A gente teria o nosso cliente chamando um front-end que vai chamar aqui uma web API e essa web API vai fazer o quê? Uma orquestração, né? É isso que a gente está falando, né? Esse aqui é um padrão arquitetural, uma definição de arquitetura para a orquestração, tá? Para o modelo de aplicações orquestradas. E aí, aqui, essa web API vai chamar esses microserviços aqui, numa ordem, né? Vai controlar a transação e tudo mais. E esses microserviços de tabelinha tem ali, no caso desse aqui, só um database, tá? E esse aqui, por exemplo, usa um banco de dados transacional, um SQL, um Oracle, qualquer coisa assim, tá bom? Isso aqui quer dizer que pode ser desse jeito, tá bom? A gente não está falando que é desse jeito, principalmente esse pedaço aqui, tá? Eu poderia ter só uma web API e um microserviço direto ali, apontando para um banquinho de dados só, tá? Ou apontando para um banco de dados transacional, ou vários microserviços apontando para um banco de dados dados relacional ou não relacional, não importa, tá bom? Esse aqui é o flow de micro componentes que eu teria no caso de uma orquestração. E aí, aqui, a gente tem um segundo diagrama, tá bom? Esse diagrama também é uma definição de arquitetura, só que para coreografia, ok? E aí, nesse caso, a gente tem aqui o cliente chamando o micro front-end, que vai chamar uma web API que vai postar uma informação numa stream, numa fila. Aí, a gente vai ter aqui alguns microserviços ouvindo essa fila e executando suas operações. Então, percebe que aqui a gente usou o black box, tá bom? Para representar um componente que a gente não quer necessariamente entrar em detalhes, tudo bem? Então, ele está aqui como uma caixinha preta para a gente. E aí, uma coisa que eu gosto de falar no MDA é que, ao contrário de uma aplicação monolítica, né? Ou de uma aplicação orientada a microserviços, onde só essa parte aqui de trás, né? Só essa parte aqui do core aqui é micro componentizada, né? Você tem microserviços e tudo mais. No MDA, tudo é micro, tá bom? Então, você tem micro interfaces. Se a gente tivesse batches aqui interagindo, né? Usando aqui, por exemplo, a streaming também, que poderia ter, ele também seria minimalista, tá bom? A gente colocaria nesses caras só o código necessário para ele funcionar. A gente vai ver ainda mais alguns diagramas e neles eu vou entrar um pouquinho mais no detalhe de como isso funciona, tá bom? Mas isso é o grande pulo do gato do MDA. A aplicação é feita submedida, ela é pensada nos detalhes ali para atender um determinado tipo de problema. Esse desenho é um dos mais curiosos aqui na anotação, tá bom? Porque observa que a gente tem só três elementos nele e são eles o nosso cliente aqui, né? O nosso usuário, o nosso front-end e o nosso micro database. E o que eu faço aqui? Eu resolvo tudo o que eu preciso nesse carinha aqui, tá bom? Então é um caso onde seria ali praticamente uma aplicação code behind, tá? Eu não tenho micro serviços, eu não tenho nada mais, eu tenho o meu front-end e o meu database, ok? Agora a gente vai mostrar uma visão estrutural daquele desenho que a gente acabou de ver, tá? Daquela micro interface com banco de dados. A gente tem aqui o nosso front-end startado em um light server qualquer, tá bom? Então dentro do nosso light server a gente tem aqui um front-end e a gente tem aqui a camada view. Essa camada view, ela é super simplista, ela tem só HTML, CSS e JavaScript aqui dentro. E ela tem um back-end, tá? Quando ela faz ali os submits da página, tá? Que bate aqui no próprio light server, que é a camadinha core dele, tá bom? Que vai fazer ali a tratativa toda de regra de negócio, etc. Gravação de dados, ok? É lógico que isso aqui se fosse uma aplicação de banco, uma aplicação crítica, né? Esse tipo de abordagem aqui funcionaria só pra intranet, né? Principalmente por questões de segurança. Esse cara aqui não poderia chegar no banco de dados, né? O core. Mas em geral, pra uma aplicação não crítica, né? E que tem ali seu banquinho próprio, isso aqui também poderia ser usado de boa. Afinal de contas, a gente tá falando de uma interface, tá bom? A gente não tá falando de todo sistema, não. E aí, esse cara tem uma camadinha aqui chamada metaservices. Essa camada aqui, ela serve pra emular a chamada de um microserviço, mas eu não saí do core, tá bom? Eu continuo estando dentro do meu core. Por que eu tenho ela? Porque se um dia eu precisar evoluir o conteúdo do meu core, eu tiro só o que tá nessa camada de metaservice e cria o microserviço. Aí eu aponto o meu core pro meu microserviço direto, sem maiores problemas. Isso aqui seria aquele típico caso de, poxa, um dia pode ser que eu precise usar essa funcionalidade pra mais de um cara, então eu já vou fazer em microserviço. Não, você faz isso dentro do próprio core, né? Numa camada chamada metaservice, e esse cara depois você desacopla, só criando o microserviço se necessário, ok? Bom, e aí o core chama simplesmente aqui o nosso database, tá? No caso aqui o MongoDB. Bom, então preste atenção no seguinte, a gente não tem camadas desnecessárias aqui, tá bom? No MDA a gente coloca só as camadas que a gente realmente precisa. Então percebe que aqui a gente tem tiers e layers, né? Nessa anotação, ok? E observa como essa solução de front-end não tem quase nada de camadas, né? Tem grandes camadas aqui, pouquíssimas grandes camadas e pouquíssimas camadas menores ali, as layers. A gente tem efetivamente poucas camadas, é um desenho muito enxuto. E no MDA a gente também escolhe as tecnologias de acordo com a necessidade. A gente não sai colocando um monte de tecnologia torta direita sem necessidade, tá bom? É considerado até um anti-partner no MDA você colocar ali uma camada ou um framework ou um toolkit que você não vai usar, que é só para talvez um dia eu precise. E aí, por que eu amo o MDA? Porque no MDA a gente faz ali a solução sob medida, tá bom? É como se eu fosse ali numa alfaiataria para fazer uma roupa toda customizada para o meu tamanho, é precisamente sob medida para mim. Tudo no MDA precisa ter ali um motivo muito bem definido. Por exemplo, escolha de tecnologia. Você não vai escolher uma tecnologia única para tudo. Você vai escolher uma tecnologia específica para cada tipo de problema. Então, de repente você tem um front-end ali de login. Você pode optar por um front-end, uma tecnologia de front-end mais segura, mais apropriada para a segurança. A mesma coisa para os seus microserviços. Ah, eu vou ter um microserviço de inteligência artificial que requer ali algoritmos cognitivos, por exemplo. Então você vai usar Python no seu microserviço. Isso é só um exemplo, né? Você consegue customizar a sua aplicação colocando ali um front-end, um back-end, e um database específico de acordo com a necessidade de cada problema. E aí, se você coloca alguma coisa desnecessária no teu desenho, uma coisa que você não consegue explicar o porquê, é considerado um anti-partner, tá? Por exemplo, vamos supor que você coloca um ORM, tá? Que é para você, para facilitar a integração com banco de dados, desenho, implementação. Se você nunca vai trocar de banco de dados, por exemplo, ou se você não tem uma justificativa muito boa para isso, é considerado ali um crime, tá bom? Então você deve usar só as tecnologias que você realmente precisa, que você consegue explicar o porquê dela estar lá. E o MDA tem uma série de padrões que podem ser aplicados aí em qualquer projeto, tá bom? Mas isso é assunto aí para próximos vídeos, para vídeos futuros. Então é isso aí pessoal, não esquece de deixar aquele likezão maroto para a gente e de se inscrever no nosso canal se você ainda não for inscrito. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho